Já chegou a jogar drogado? Drogado com drogas sociais, não. Eu tive um problema com droga, com doping na Europa quando eu cheguei. Mas não com cheirar pra jogar, fumar maconha pra jogar, não. Não, fumar maconha pra jogar, imagina o tempo que leva o lançamento da bola. E você analisando, né? Toda a trajetória, né? Olha que passe maravilhoso. Com várias definições, a postura que ele bateu na bola foi sensacional. E ia ficar um espetáculo a jogar. Mas com droga pesada, isso na Europa? Quando eu cheguei na Europa, o time que eu joguei, né? Na realidade, o dia que eu fui estrear na equipe... Qual era o time? O primeiro? No Futebol Clube do Porto. O Porto. Quando eu fui estrear no Futebol Clube do Porto, um jogador foi e me avisou, porque o treinador não dava a escalação do time, eu não sabia que eu ia jogar. Eu entrei no campo pra ver como tava o gramado, ele chegou pra mim e falou assim, ó, você vai jogar, você vai jogar, você vai estrear hoje. Eu falei, ó, legal, tô empolgado. Eu falei, só que é o seguinte, tem que passar lá, tem um negócio lá, se quiser usar, tem que usar lá o negócio. Mas só eu fui e usei. Usei umas quatro vezes. Foi a coisa que mais me envergonha, o que mais, assim, que eu menos gosto de lembrar, é dessa situação mais, me atrapalha muito mais do que me atrapalha pensar nas drogas que eu usei. Mas foi uma coisa, uma coisa provocada? E o que que era? Era injetável? Era injetável, no músculo. E dava o quê? Dava uma ligação? Não, dava uma disposição acima do normal, né? E o antidoping? Não tinha.